Olá, marinheiras e entusiastas do Titanic, bem-vindos a mais um Titanicast, aqui com o Jean Esquiciato apresentando e com o Bruno Piola também. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? E hoje o nosso Titanicast vai tratar de uma pessoa que tem uma história muito curiosa. Ele se torna uma figura muito importante, especialmente nos momentos em que estamos vivendo agora, de muita luta por igualdade racial. É um assunto que já apareceu muito na Sociedade Histórica Brasileira do Titanic, que é justamente a presença de uma pessoa negra a bordo do RMS Titanic, que é o Joseph Larouche. Então, Bruno, você puder começar falando um pouquinho sobre ele aí? Beleza, Jean, vamos lá, então. Vamos contar um pouquinho da história dele, para quem não está familiarizado com esse passageiro. O Joseph Larouche, ele era haitiano. Ele nasceu em maio de 1886, no Cap Haitien, que é uma cidade ao norte do Haiti. Ele nasceu numa família bastante abastada. A família dele já vinha com um histórico aí de bastante sucesso nos negócios. O Haiti era um país escravocrata, mas a escravidão tinha sido abolida quase 100 anos antes do Joseph nascer. Então, muitas famílias conseguiram se destacar. A família do Joseph foi uma delas, porque a mãe do Joseph, a Euseli, ela, apesar de ser mãe solteira, o pai do Joseph não o reconheceu. Ele tinha uma outra família. Mas, mesmo assim, ela conseguiu, sozinha, encontrar sucesso profissional. Ela era uma comerciante, ela tinha um estabelecimento comercial, que vendia principalmente café, mas também cana-de-açúcar e algodão, para o mercado consumidor, tanto interno quanto externo. Ela era muito bem sucedida. Ela era conhecida por ser uma mulher de negócio muito astuta, muito dedicada, muito séria. E, com isso, ela conseguiu dar uma vida muito boa para o Joseph. E não só isso, era uma família que já tinha obtido sucesso em outras áreas, principalmente na política. Dois dos parentes do Joseph viraram presidentes do Haiti, inclusive. E um deles, o Cincinnati Leconte, que era marido da prima do Joseph, ele era presidente enquanto a família Naroshi estava a bordo do Titanic. Então, olha que bacana. O presidente do Haiti tinha alguma coisa a ver com a vinda do Joseph para o Haiti, o retorno dele para o Haiti. E isso a gente vai tratar um pouquinho mais, com mais detalhes, mais para frente. O que a gente sabe do Joseph? Quando ele ainda era jovem, ele queria ser engenheiro. Então, como a mãe dele tinha uma condição de vida melhor, ela conseguiu mandar o Joseph para a França, com 15 anos. E uma curiosidade interessante dessa época é que, como eles eram uma família católica, ele foi acompanhado pelo bispo do Haiti, que chamava Kersusan. Então, ele não viajou sozinho para a França. E acredito que isso deve ter sido até uma providência da mãe dele, que ele não viajasse sozinho. E como esse bispo voltava sempre para a França, ela pode ter mandado ele juntamente com o bispo para coincidir com a viagem, para o filho dela não viajar pela primeira vez sozinho. E aí, quando ele estava na França, o Joseph estudou numa cidade chamada Belvé, que fica a 105 quilômetros de Paris, numa escola que chama Institution du Saint-Spirit, que deve ser a Instituição do Santo Espírito, né? Era um colégio interno, e ele estudou lá de 1901, que é o ano que ele chegou na França, a 1903. Aqui no Brasil, seria o equivalente ao ensino médio. Aí, quando ele completou os estudos dele, ele começou a sua formação superior como engenheiro, que era o sonho dele. Ele começou a estudar engenharia agrônoma em 1904, no Instituto Agricola de Beauvais, ele continuou na mesma cidade que ele havia concluído o ensino médio, e a graduação durou três anos. Só que aí, o Joseph quis se especializar um pouco no ramo da engenharia, e aí, para isso, ele teve que mudar de cidade. Era uma cidade um pouco longe de onde ele estava, era a cidade de Lille, que ficava a um pouco menos de 200 quilômetros de Beauvais, e a 220 quilômetros de Paris. Ele estudou na Faculté Catolique de Autoestudo Industriel, Faculdade Católica dos Autoestudos Industriais. Nesse local, o Joseph se especializou em alguns temas específicos da engenharia, como mecânica dos fluidos, energia e obras públicas. E, nesse momento da vida dele, o que é interessante é que ele se apaixonou. Ele conheceu uma moça chamada Juliette, filha do André Lafarguil, que era um comissante de Vins. Ela morava em Villejuif, que era uma cidade localizada na periferia sul de Paris. E esse romance deu certo, e os dois casaram em março de 1908. E, dessa união, nasceram duas filhas, a Simone, em fevereiro de 1909, e a Louise, em julho de 1910, que nasceu prematura, então ela era um pouquinho mais frágil. Mas ela, felizmente, se recuperou e viveu aí muitos anos. Sobre essa questão da Louise, o Jean vai falar um pouquinho mais com vocês. É com você, Jean. Bom, então, pra gente aprender um pouco mais sobre essa história, o Bruno conseguiu, através dos nossos contatos, fazer uma entrevista que foi gravada há um tempo atrás, com o Olivier Mendes, que é um pesquisador, e que ele é a melhor pessoa pra falar sobre o Joseph. Então, vocês vão ouvir, a partir de agora, a entrevista que o Bruno fez com ele. A entrevista foi feita em inglês, mas o Bruno, como é uma pessoa muito bem estudada, vai nos dar a tradução logo em seguida, até pra gente continuar a trazer as informações da maneira mais direta possível, em português, para todos vocês. Então, acompanhem aí a entrevista que o Bruno conseguiu pra nós. Olá, pessoal. Aqui é o Bruno Piola. Nós estamos hoje aqui com um convidado especial, o Olivier Mendes. Ele é um dos pesquisadores que conhece mais a família Larouche, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, agora, aqui com a gente, nessa entrevista exclusiva. So, Mr. Olivier, first of all, thank you for giving us your time for this interview. It's a pleasure to have you here. Thank you. It's a pleasure also. Thank you. First of all, for our community, please introduce yourself and say, what's your relationship with Titanic and the Titanic Historical Society? First of all, sorry, now falo muito bem português. Falo muito bem. So, the interview will be in English. I'm Olivier. I was born in the south of France, and I moved to the Parisian suburbs when I was a young adult, and I was lucky enough to meet Louise Larouche and her family through the Titanic Historical Society, because in 1993, Ed Camuda gave me Louise's address, and he was asking me, we don't speak French, and Louise doesn't speak English. As you can speak both languages, can you be the link? So, I accepted the deal, and I became the interviewer of the Larouche family. For the first two years, Louise was writing to me, and then after two years, she invited me home, and in Metaclust, it was in 95. O Olivier, em 93, ele foi convidado pelo presidente da Sociedade do Titanic dos Estados Unidos, o presidente era o Ed Camuda. Ele convidou o Olivier a entrevistar a Louise Larouche, filha do Joseph Larouche, para entrevistá-la, porque eles não falavam francês, e Olivier falava, e a Louise não falava inglês, e foi assim que eles se conheceram. So, Olivier, about Louise, what was your relationship with her? I understand both of you were friends. Yeah, we were real friends. I mean, every two weeks, we were meeting at her home in Villejuif, it's a city in the south of Paris, big city, and we were meeting every two weeks, and we became real friends, we were traveling together, going to the restaurant together, walking together, as long as she could walk, and we became real friends. I was the first person outside of the family who learned that Louise passed away in 1998, so I was considered almost as a member of the family by Louise. Oh, that's nice. Então, eu perguntei para o Olivier sobre a relação dele com a Louise, a filha do Joseph, e ele falou que ambos eram muito amigos, eles se encontravam a cada duas semanas, iam a restaurantes, então ele era muito próximo. quando a Louise morreu, em 1998, ele já era considerado um membro da família mesmo, então os dois eram realmente muito, muito próximos. Today, are you still a member of the Titanic Historical Society? No, I left the Society a few years ago, when we founded the French Titanic Society, I was one of the founding members, and also because I'm not a believer myself, I don't believe in God, and the Titanic Historical Society was starting to become more and more religious, and I didn't like this. They were talking more and more about religious events, and publishing more and more pictures of priests, and I really didn't enjoy that, so I left them. I was not feeling easy in the name. Ok, então eu perguntei para ele se ele ainda é um membro da Titanic Historical Society, e ele respondeu que ele não é mais porque ele fundou a French Historical Society, e ele saiu da Titanic Historical Society por motivos religiosos, eles estavam trazendo muitos assuntos religiosos à tona, e ele não estava confortável com esta nova abordagem da sociedade. So moving on, now I'd like to talk more about the time the family traveled aboard Titanic, what exactly made Joseph and his family travel on the Titanic? In fact, it was an accident because Joseph and his family were supposed to travel on a French liner called La France. La France was supposed to start her maiden voyage at the end of April 1912, but the rules for the restaurant were very strict with the children. The children could not eat with the parents, so Joseph and Juliet decided to change for a liner where the children could eat with them because Simone was very younger and Louise had a very fragile health. She was a toddler at the time and she was really fragile, so Juliet could not imagine leaving the children with a nurse in some place somewhere on the ship and not being with them. So they decided to change from La France to the next liner available and with the money they had, they bought second-class tickets on the Titanic. I asked to Oliver about the reason of the family Leroux to have been traveling to Titanic. He answered that it was an accident because they should have to travel in the 船 La France and unfortunately, they discovered that in this 船 the children could not have dinner together with the parents in the restaurant. And because of that, they had a daughter who had a very fragile health, Louise, and they decided to buy a second-class on the next 船 available, the Titanic. Olivier, I also learned from your article that you wrote in 1995 that he was traveling back to Haiti because he couldn't get good jobs on France. Could you explain more about why he was returning to his home which was Haiti? Yeah, I will explain. In fact, Joseph was not African. We are talking about a black passenger but he was not African. He was from Haiti, from the island of Haiti. And he was also the nephew of the president of the Haitian Republic. And he was a very, very good engineer, great engineer. He was working for the underground in Paris and he was the designer of a line that is still existing. If you are visiting Paris one day, if you use line 12, you will be on the steps of Joseph La Roche. Oh, wow. It's rich. It's rich. And the man was underpaid because he was black. And France, at the time, was considering that black people should not be, could not be, paid as much as white people. So, as the nephew of the president of the Haitian Republic, when his uncle said, come back to the island and you will have a position as a teacher and you will be well paid. He was asking his wife and she said, OK, I'm pregnant. So, if we are traveling, it's now. So, they decided to leave as soon as possible. I did in March, 1912, to move away to Haiti. I asked him because they were going back to Haiti, which was the country where Joseph was born. He answered that Joseph didn't receive much money because of the work that he did in France because he was black. There was a lot of preconceived at the time. So, he was going back to Haiti to have a better life. His wife was pregnant, so what happened was that they wanted to be able to have money to create his family. There is a lot of rumors that I read online and other sources regarding Joseph that maybe you could clarify them if they were true. The most common rumor that I read is that they were very mistreated about the Titanic and it caused the White Star Line to apologize to the La Roche family. Is that true? Is that false? This is new to me, so I would say false. I never heard this of Louise, I never heard the story from the family, never, never, never. Maybe a lot of rumors and the phantasms were built on the White Star Line because some people say that black people were forbidden aboard their ships. It's absolutely wrong. Nothing true about this. I asked to Olivier about the family having suffered preconceived aboard the Titanic which is a rumor that I read in several sources. He said that he didn't know about it and there was a lot of animosity in relation to the White Star Line and with that there were many rumors that maybe this is the case. And it was said that people negras could not embarked on the White Star Line Other rumors that I found about the La Roche family which I'd like to clarify was about Joseph himself. I read that while he was still in Haiti he was scared of traveling in ships and he liked watching cockfights. Those are the two rumors that I read. Do you know anything about them? Something new again to me? No, I never heard that. Never, 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 never. Never. I know he liked playing cards he was a Christian but he liked playing cards except on Sundays. He loved English he loved Latin and what he loved mostly was playing the piano. He was a good piano player but I never heard anything about cockfights or animals or whatever. They never had an animal in the family never had a cat or a dog so I don't know their feelings about animals no idea. And what about his fear of traveling on ships? I couldn't say anything about that because he traveled from Haiti to France when he was 15 years old and he was traveling back on a ship for the first time in 1912 so it was there was a long time between the first trip and the return trip but he loved going boating on the lake with Juliet's brother Maurice he really enjoyed that so I couldn't say he was scared of water or boats so whatever so whatever he was going to say he was going to say he was going to say well very interesting this first part of the interview that you guys could appreciate and there's some comments that I would like to do in relation to this the first is that it's a little bit recorrente ultimamente como que no meio do Titanic a excessividade de assuntos religiosos acaba sendo muito prejudicial e a gente vê que tanto no aspecto histórico quanto no aspecto entre os pesquisadores vocês viram como que o Olivier falou sobre ter problemas na historical society justamente por conta disso e um exemplo que eu comentei com o Bruno que inclusive está no livro dele sobre o Harper que ele demonstra vários argumentos bom se vocês quiserem saber comprem o livro do Bruno obrigado aí pela publicidade é e que ele apresenta vários argumentos de porque que ele não converteu uma pessoa na água mas ainda assim vai chegar uma pessoa que vai abrir uma brecha e falar ah mas pode ter acontecido então a gente acaba vendo como que isso tem atrapalhado um pouco não a religião em si mas o fanatismo e a segunda coisa é como que às vezes pra tentar conscientizar as pessoas de como que negros realmente sofreram muito historicamente ainda sofre até hoje as pessoas acabam inventando muita coisa aumentando muita coisa a história do joseph não foi fácil infelizmente ele não sobreviveu ao naufrágio mas ainda assim inventam aumentam muitas coisas pra deixar a coisa mais trágica ainda sem necessidade então você vê todo tipo de fabricação de coisas por exemplo falar que ah negros não podiam entrar em navios eles não eram contados como pessoas assim como carga enfim coisas que as pessoas tiram do ar pra não dizer outra coisa só pra gerar polêmica e essas polêmicas elas mais atrapalham do que ajudam agora na próxima parte o Bruno vai falar sobre o que aconteceu com eles durante a viagem então aí Bruno você a palavra é com você novamente obrigado já bom vamos lá o que que a família Laroshi fez a bordo do Titanic a gente sabe um pouco do que eles passaram a bordo porque uma carta da Juliette sobreviveu ela provavelmente estava no bolso das roupas dela quando ela se salvou então a gente sabe que eles estavam pelo menos até o dia 11 de abril que foi quando a carta foi enviada a Juliette enviou essa carta pro pai dela e ela dizia que a travessia estava sendo bem agradável pra eles a Juliette diz que o Titanic era um navio muito confortável porque o casal dormia num beliche e as meninas dormiam num sofá cama num sofá que se convertia numa cama e tinha até uma tábua que podia ser acoplada pra que as crianças não caíssem e ela dizia que o navio vibrava menos do que um trem então o navio era bem estável mesmo a Juliette só falava francês embora o Joseph falasse francês e inglês mas os dois o casal conseguiu fazer amizade com o casal Malek que eles também falavam francês também era da segunda classe então eles logo fizeram amizade e inclusive jantavam juntos no salão de jantar do Titanic lógico da segunda classe e uma coisa interessante é que enquanto ela estava escrevendo essa carta na manhã do dia 11 de abril a Juliette estava ouvindo a orquestra do navio que na verdade em determinadas performances eles se dividiam alguns ficavam em outro lugar e outros membros ficavam em outro ela estava ouvindo um quarteto que era composto por um violinista dois violoncialistas e um pianista e ela dizia também que o mar estava bem sereno e o tempo estava bom então até o dia 11 estava tudo certo não tinha nenhum problema com a travessia só que aí assim o que aconteceu depois da colisão no dia 14 de abril nós temos uma única entrevista com a Juliette e o que a gente sabe além disso é o que a Juliette contou para a Luiz e a Luiz contou para o Olivier e o Olivier por sua vez escreveu artigos e até um livro sobre a família de La Roche então o que aconteceu com a família a Juliette diz que quando a colisão aconteceu o pânico estava muito muito grande as pessoas estavam andando para lá e para cá e isso inclusive poderia indicar que eles estariam próximos à proa é isso mesmo já sim a gente sabe isso porque basicamente a maior parte das pessoas que dizem ter sentido alguma coisa referente à colisão estavam mais da parte central do navio para a proa quem estava mais para a popa não sentiu muita coisa ou relatou coisas diferentes então isso dá a entender que a cabine dele estava mais para a proa mas assim a localização exata a gente não tem como saber precisamente continue Bruno beleza então aí o que aconteceu depois que a colisão aconteceu eles foram para o cobertibot mas a confusão estava tanta que eles ficaram um pouquinho afastados o José estava com a Luiz a menina mais nova e a Juliette estava um pouco mais para frente com a Simone que era a menina mais velha e alguém pegou a Simone dos braços da Juliette e colocou no bote aí a Juliette entrou em desespero meu Deus tiraram a minha menina de mim só que naquele momento que ela estava começando a gritar já pegaram ela também já jogaram no bote aí ela viu que ela estava junto com a Simone só que ela viu quando ela estava no bote que o marido estava um pouco mais longe ele ainda não tinha chegado perto do bote alguns tripulantes estavam impedindo ele de avançar porque era um homem mas ele estava mostrando que ele estava com a filha dele no colo que ele precisava colocar ela no bote aí finalmente deixaram ele avançar e colocar a menina no bote aí a Luiz ficou junto com a irmã e a mãe e o bote foi baixado sem o José o José não pôde embarcar e antes de Juliette se separar para sempre do marido dela ele falou uma última vez com ela ele disse até logo querida você pode ir porque vai haver espaço para todo mundo nos bote salva-vidas e cuide bem das nossas filhas e eu te vejo em breve a Juliette acreditou nisso e ela pelo menos até aquele momento estava tranquila e o bote começou a se afastar do navio e ela relata que no bote dela tinha um marujo e uma senhora inglesa que estava ajudando a remar o bote e ela também relata isso indiretamente através da Luiz que o bote dela estava com água então ela estava com os pés daquela água gelada tanto que ela teve problema com isso depois a gente não sabe quem é essa mulher inglesa que ela cita alguns dizem que poderia ter sido a condessa de Rhodes mas no bote da condessa não tinha relato de nenhuma criança ninguém nunca citou essa família e eu estudei até para escrever o meu livro um capítulo no fácil do Titanic que é só sobre o bote 8 que era o bote da condessa de Rhodes eu não encontrei nenhuma evidência que as três estavam a bordo do bote 8 então essa senhora inglesa não era a condessa de Rhodes e aí quando o dia amanheceu a Juliette tentou procurar o Titanic no horizonte só que ele não estava mais lá já tinha afundado o que nos leva a crer que ela não viu no navio afundar por isso ela ficou assim ignorante pelo menos nesse primeiro momento que o navio tinha afundado de manhã o Carpathia chegou na área que o Titanic havia afundado e ele resgatou todos os botes que estavam lá inclusive o bote da Juliette só que quando ela estava a bordo ela viu que tinha muitos homens que não estavam lá e ela questionou os oficiais do Carpathia sobre isso e os oficiais contaram uma mentira para ela falaram para ela não se preocupar que havia outros navios na área que resgataram outros sobreviventes e que eles iriam todos se reencontrar em Nova York era o novo destino do Carpathia que estava indo na verdade no sentido contrário em direção ao Mediterrâneo ao bar Mediterrâneo eu acho que os oficiais disseram isso para tranquilizar a Juliette e tantas outras viúvas para não haver pânico e a Juliette diz no relato dela que até o último momento ninguém contou a verdade para ela só quando ela chegou em Nova York que ela realmente percebeu que o marido havia morrido isso é uma situação bastante triste uma coisa que a gente nem consegue imaginar como que deve ter sido o desespero dela e de tantas outras pessoas que perderam seus entes queridos uma última curiosidade a gente não ouve falar muito sobre o que aconteceu no Carpathia mas o relato da Juliette intermediado pela Louise e registrado pelo Olivier conta um pouquinho do que aconteceu no Navio Resgate pelo fato de que havia muito mais gente do que o Navio comportava havia falta de tudo a bordo do Carpathia e não havia por exemplo fralda para as crianças e aí o que aconteceu a Juliette improvisou ela pegava guardanapo toalha depois das refeições e usava de fralda para as filhas dela porque não tinha outra coisa para usar e elas precisavam eram crianças pequenas a Simone tinha 3 anos e a Louise tinha 1 ano e pouco não tinha nem 2 anos então elas precisavam de fralda ainda e a Juliette improvisou e conseguiu um pouquinho mais de conforto para as filhas dela e inclusive a Juliette também estava com os peças congeladas por ter passado a noite inteira com o fundo do bote alagado então ela teve que receber atendimento médico no Carpathia e ela conta que uma passageira deu meias para ela e outra deu um laço para amarrar essas meias segundo o que a Juliette contou para a Louise a filha dela essa passageira que a presenteou com um laço era a Madeleine Astor esposa do John Jacob Astor da primeira classe que era o homem mais rico do navio e a Juliette e a senhora Malley que havia sobrevivido também que também havia perdido seu marido elas também tentaram descobrir a identidade dos órfãos na Vratil que eram duas crianças que haviam sido sequestradas pelo pai e eles estavam indo para os Estados Unidos sem a mãe saber como o pai morreu ninguém sabia a identidade dessas crianças mas como elas falavam francês elas tentaram descobrir a identidade delas no final essas crianças não foram identificadas e foram dadas ao cuidado de outra passageira a Margaret Hayes que cuidou dessas crianças até que a mãe fosse encontrada que aconteceu um mês depois do naufrágio então é basicamente isso que a gente tem sobre o relato da família Larouche no Titanic aí o Jean vai dar continuidade ao nosso podcast do Titanic é com você Jean bom pessoal agora a gente tá na reta final mas agora fica uma pergunta até que vocês conseguiram perceber pelo modo como o Bruno falou que é qual bote que elas escaparam a gente tem essa dúvida aí no ar agora a gente vai continuar então tocando o restante da entrevista com o Olivier e o encerramento da entrevista em si então vocês podem acompanhar a partir de agora já ok então movimento de rumores vamos para os factos agora muito é said sobre a lifeboat que a família larouche escaped on o único que temos é um account de Juliette em que ela diz que uma mulher estava roando de um e que há água no bottom do futebol. Mas você acha que é possível saber que o bote eles saíram? Ou é possível que não mais possível? Basicamente do que sabemos, ele poderia ter sido o bote 10. Mas não temos a certeza. Não tem verdade. Juliette disse que o bote de futebol estava fiel com água e que ela tinha ela fria. Ela disse também que uma mulher, que era uma cãunte, que era a cãunte, que era a cãunte, Gave her a piece of lace To tighten her lights That were falling in the boat So no other countess Than the Countess of Roth Was on board as far as I know Maybe I'm mistaken But I don't know any other countess There were no other countesses Yeah, if we are checking the facts The very, very small details Could have been No proof, no real proof Juliet was really in a state of shock A real state of shock When she left the ship So she really didn't mention anything about that Maybe she didn't even know the boats had the number Maybe she didn't know anything about that She was just a lady Who was trying to save her life from a ship And she believed what her husband was saying And he was saying I'll see you later on I will take another boat So that was important to her Saving the girls Saving herself And waiting for the boat That was carrying her husband Unfortunately, there was no boat O que o Olivier me falou A respeito do boat Em que a família do Josaf se salvou A Julieta, Simone e a Louise É que pode ser o Bote 10 Mas não há uma definição sobre isso Porque as únicas dicas É que o Bote dela Estava enchendo de água E que uma Condessa Estava remando no Bote A Condessa de Rhodes É a única Condessa Que estava a bordo Só que ela estava no Bote 8 E no Bote 8 Com certeza elas não estavam Eu inclusive pesquisei muito sobre o Bote 8 No meu livro fácil do Titanic E na verdade eu não encontrei Numa pista que elas estavam lá A Julieta estava em choque Então ela não poderia Às vezes nem saber Que os Botes tinham número Na hora da evacuação A situação é outra Do que o que a gente estuda atualmente Olivier, now moving on About after the Titanic Sunk I'd like to talk About more About the relationship Between Julieta And her two daughters I'm aware That it was Somewhat Of a rocky relationship Could you tell Us a little bit About what happened In this relationship That was not 100% perfect No It was Not a Classic life As we can imagine Julieta Was so scared And she was A real wreck When she came back From America She was described By Louise As a dragon A dragon mother She said It means She was defending Her children So hardly And she was Overprotecting The girls That means That she refused The girls To sleep In their own rooms And they had to sleep In the same bed As her Until she died So it means The girls Were adults And they were Still sleeping In their mother's bed Altogether The three of them Together She refused The girls To meet boys Because they could Become widows Like herself And she refused The girls To suffer She was protecting Them from Every evil In the world She was Overprotective And that was Not a good thing Of course Because if Simone Was really affected Mentally affected By the sinking Of the Titanic Louise was a Real fit woman She was fantastic She went to work She found a job She went through Two world wars With a lot of peps And she was an incredible Little Very little But fantastic lady Simone was not Simone was broken And she could only Pick up flowers For decorating the house Taking care of the garden Cooking But she never was able To become a wife And have children And have a normal life So we don't know If this was due Only to the drama Of the Titanic Or if the behavior Of the mother Was helping Making her A little girl All her life Eu perguntei para o Olivier A respeito do relacionamento Das duas filhas Com a mãe Juliette Ele explicou Que a Juliette Era descrito pela luz Como uma mulher dragão Que na verdade Significa uma mulher Super protetora Ela dormia com as filhas Na mesma cama Mesmo quando elas Já eram adultas E não deixava elas Conhecerem garotos Permitia relacionamento Das duas Com homens Isso teve Um impacto Principalmente Na vida da Simone Que ela Ela se tornou traumatizada Não se sabe Se foi pelo Titanic Pela mãe Mas ela Nunca teve uma vida Autosuficiente Quanto que a Louise Se tornou Uma mulher independente Trabalhou Uma situação muito Muito triste Para toda a família Larouche You mentioned That Louise Got a job She had an independent Life But when she was A little girl She had health Problems So on her later Life She got better Health wise Yeah She was never Really sick But she was Always frail She was very small Really small And she was So thin And her Character Was so Strange Her family Called her Madame Niet Mrs. Niet Because every time You were asking Her something She was first Responding Niet No And then After her second thought She was asking When are we going Where are we going But the first answer Was No No So they called her Madame Niet That's a funny woman Yeah Então eu perguntei Para o Olivier Se a Louise Melhorou de saúde Porque ela tinha Uma saúde frágil Ele respondeu Que na verdade Ela não era Extremamente doente Mas ela era Muito pequena Para a idade dela Ela nunca Cresceu muito Mas ela tinha Uma personalidade Muito forte Ela era conhecida Como a Madame Niet Que seria Uma mulher Que sempre Dizia Não Para tudo Niet É Não Em russo Since we Mentioned Louise I would like to Just take this time To talk about Her personality I have the impression That she had A very strong Personality Is that right? She had a strong Personality Yeah She could be Very hard Sometimes And yet She was lovely She was absolutely Delightful But when she Didn't like Something She said No And sometimes No Really meant No Sometimes She could Change her mind But she had A very strong Temper And she was Sharing The same house With her Sister-in-law Claudine Claudine was living In the upper Parts of the house And Louise And Louise Was living In the first Flat And sometimes There was War Raging Between the Two Of the Head When I say War It was Bad words And sometimes They stopped Speaking For one Month The two Old Ladies Were sharing The same House And sometimes For two Months They could Meet In the stairs And not even Say Hello How are you Nothing Louise Was stubborn E eu perguntei Sobre a personalidade Da Louise O Olivier Respondeu Que a personalidade Dela era Bem forte Mas ela Era adorável Ele gostava Muito dela Só que Às vezes Ela entrava Em atrito Principalmente Com a Claudine Que era A cunhada Dela Muitas vezes Elas passavam Muito tempo Sem se falar E elas moravam Na mesma Casa Então isso Dava Muito atrito Also Olivier A comment That I found That you made On online Groups About the Titanic Was that When you asked Something to Louise About her Sister Simone There was No answer Basically So What can you Tell us About the Relationship Between Louise And Simone We have No idea Because I Never met Simone She died In 73 If I'm not Wrong And I Never met Her I was Really young In 73 I was Six years Old But Louise Never Was speaking About Simone Never She was Never Mentioning Her Sister She was Only Telling me That She was A little Bit Distracted She said Meaning Not really Inside her Head And that She was Grud At making Bouquet She could Pick up Fantastic Flowers And make Beautiful Bouquet Or decorate The house But She Really Never Mentioned Her Sister She Was Talking Sometimes About Her Mother So I Have A Few Glimpses About Her Mother But Nothing About Simone Unfortunately Simone Is The Shadow Of The Ghost Of The Family I Perguntei La Roche Family One Cool Detail That Maybe The Young People In Our Community Will Think It's Funny To Know The Actor Paul Rude Met Louise La Roche There are even Pictures of this Encounter Could you tell me Exactly Why Those Two People Met Because They Seem From Different Worlds So How Did That Happen Absolutely Paul Rude Is The Son Of Mike Rude Michael Rude Who Was The Travel Agent For The Titanic Historical Society And Mike Rude Was A Friend Of Mine One Year He Had To Organize A Trip To Ireland France With The Titanic Historical Society And He Was Can We Meet In Paris When I Came With My Son Maybe You Know Him He Is An Actor He Is Starting His Career As An Actor And Paul Had Been One Of The Main Characters In A Movie Called Clueless At The Time And I Saw Clueless It's Funny I Saw Clueless Before I Met Paul So I Said Oh I I I I I I I Never Thought Paul Rude Would Become Such Star Hollywood Star I Never Thought Of That It Was In 95 And We Were Visiting The Nomadic In Paris And So Paul Was Visiting The Nomadic With Us And He Met Louise On The Nomadic And They Had A Great Talk Together Paul Could Speak Some French I Was Translating And Louise Was Replying And Louise Came On That Day With The Letter Her Wrote On The Titanic Nobody Had She Took From Her Pocket A Small Yellow Envelope With A Blue Stamp And Inside The Letter The Mother Wrote On The Titanic About The Titanic And About The Trip And Paul Who Could Speak Some French And Read Some French Was Trying To Decifer The Letter And So We Have Two Or Three Fantastic Pictures Of Him Being Friends With Louise La Roche And On One Of These Pictures He Holding The Letter And He Is Very Very Focusing On The Letter Trying To Understand The French And Yeah He's A Great Great Man I Really Enjoy And I Was I Was Lucky Because We Went On A Trip On The Second Day With His Father To Cherbourg And Paul Fell Asleep On My Shoulder So I Can Say Paul Rudd Slept On My Shoulder In The Car Eu Perguntei O Olivier Respeito Do Paul Rudd O ator Que é Conhecido Hoje Por fazer O Homem Formiga Nos filmes Da Marvel Ele Conheceu Louise O Olivier Explicou Que ele É filho Do Michael Rudd Que era Um membro Da Sociedade Histórica Do Titanic Dos Estados Unidos Eles Estavam Organizando Um tour E Ele Conheceu Pela Primeira Vez O Olivier E Trouxe O Paul Junto E Todo Esse Grupo Conheceu O Luiz E Ela Apresentou Pela Primeira Ele chegou A ver Essa carta E tentou Ler Um pouquinho Porque ele Sabia Um pouco De francês Existem fotos Dele Lendo Nessa Carta E No final Do passeio Inclusive O Olivier Contou Que o Paul Rudd Dormiu No ombro Do próprio Olivier Então É uma Memória Bem interessante Olivier About Joseph's Family We know That Louise And Simone Never Married And Had Children But What About His Son Was Also Called Joseph Did He Have Any Children Are They Alive Today Do You Have Contact With Them Joseph Was Born In December 1912 And He Was Named After His Father He Married Claudine Claudine Was Born In 25 I Think She Was Much Younger Than Him And They Had Two Boys And A Girl I Have No Contact With The Girl But I Was In Close Contact With The Two Boys Who Were Really Nice People And They Agreed Sharing Information Pictures And Documents But The Girl Never Had Any Contact With Her But They Had Three Children And They Have Grand Children Today And What Is Funny Is That The Grand Children Still Have Some Complexion From Joseph They Are Not Black People They Don't Have Black Faces But They Still Have Some Kind Of Funny Eyes They Have Something Of Joseph In Their Faces Eu perguntei sobre a família do Joseph, se eles estão vivos, se ele tem contato com eles, porque a Juliette teve um filho do Joseph, que também se chamava Joseph, em dezembro de 1912, e o Olivier respondeu que esse Joseph, o filho do Joseph, teve dois meninos e uma menina, e o Olivier teve contato com esses dois meninos por um tempo, e hoje eles têm netos, e, interessantemente, esses netos hoje parecem um pouco com o Joseph, as feições passaram aí de geração. Ok, Olivia, so, just to finish up this interview, I would like to ask you, because we're doing this podcast, because luckily today the black movement is really strong in the world, ever since the Titanic we've come a long way, we have the civil rights movements in the 60s, nowadays we have a lot of movements, black movements, like the movement that sparked after the George Floyd assassination in the United States. What I would like to ask you is, what do you think the La Roche family would think about the movements, you knew Louise quite well, what do you think their opinions of how the world progressed? Having survived the Nazi invasion of France, I think Louise would be absolutely shocked by what's happening in places around the world and in America, and she would really be shocked, I think, because she never mentioned being black herself, she never told me, I am from Asian origins or whatever. The only time she mentioned something was when I met her, she gave me the pictures, her family pictures, and I discovered on that day that her father was black. And when I had the picture in my hand, she saw my face and she said, yes, that was the only time she mentioned being black or from black descent. And so I think she would not be an activist, but she would be shocked by violence and what's happening in the world now. She was a really nice woman, she loved the world, she loved people. I asked him about the movements of the current movement of the black community, and what the family of La Roche would think of it. He lived with Louise for a long time. He said that Louise would be shocked by violence today, because she was a very good woman, but she would not be an activist, because she didn't talk much about being black. The only moment she mentioned this was when she showed a photo to Olivier, and he didn't know that her father was black. And then she said to him, yes, my father was black. But I think that today she would be shocked by all the violence that is made against the black community. Okay, so Olivier, thank you so much for your time, for your willingness to answer all our questions about the La Roche family, and we are very honored that you gave us this opportunity to talk about the La Roche family. Will you give me just one more second to add one detail? Well, I discovered I was the man who told the whole world that there was a black man on the Titanic. So I am the one. Somebody told me it's absolutely a bomb, because the sinking of the Titanic was called in the black community, white man's folly, the craziness of white men. And suddenly the black community over the world discovered there was a black man on the ship. And suddenly Joseph La Roche became an icon. And in the next month after my article was published in America, there was an opera called Afterim, there was an exhibition in Chicago, and plenty of things like this. For instance, Ebony, the magazine Ebony, was publishing a whole article about Joseph La Roche, because they were so crazy about this story. Because the whole world discovered that there was a black man on the ship. And for almost one century, this was kept under silence. No survivor ever mentioned seeing a black man. No survivor. No historian. Nobody talked about him. So he was one of the ghosts of the abyss. His body never was found, but he is still here. He is still somewhere in the air. And when James Cameron learned about the existence of a black man, he said, oh, it's too late. The script is written. We are shooting the movie. So he did not use the presence of a black man for the movie. Even in the background. He could have used a black actor in the background just to say, yes, there was a black man. He didn't do it. And I think it's a big mistake. O Olivier informou pra gente, em primeira mão que foi ele, que contou em 1995, em um artigo, que existia um negro no Titanic. E até esse momento, existia esse pensamento de que o Titanic foi um naufrágio e que apenas pessoas brancas morreram. Na verdade, não foi bem assim. E depois desse artigo do Olivier, foi criada uma ópera em homenagem a ele. Eles fizeram exibições nos Estados Unidos. E, inclusive, o James Cameron ficou sabendo dessa história e ele falou assim que era tarde demais pra incluir essa informação no roteiro. Só que o Olivier disse que ele poderia ter colocado um extra negro no plano de fundo. E ele acredita que foi um erro muito grande e eu também acho. So, Olivier, I also think it was a big mistake to not include Joseph LaRoche, even as an extra, because his story is so, um, like every story from A Survivor or Victim of the Titanic. It's so moving. It's so humane. These stories need to be rescued. And I thank you so much for having rescued his story and telling all the world about it. And now, hopefully, the Brazilians now will learn more about his story. So, again, I want to just thank you so much for the opportunity to talk with you. And thank you so much for your time to tell us about the LaRoche family history. Thank you so much for your confidence. It's really, really interesting talking to you and your group and your friends. I'm sorry I cannot speak more Portuguese, but... Obrigadinho. Obrigado a você. Thank you so much. Bom, então, agora que a gente já finalizou a entrevista com Olivier, o Bruno vai falar um pouquinho mais sobre se o Joseph era o único negro a bordo. Será que ele era mesmo? Então, Bruno, toca o barco. E isso foi, sim, uma referência ao Titanic. Beleza, Jean. Obrigado. Então, muitas pessoas falam, olha, ele era o único negro do Titanic e tal. Porque ele realmente é o passageiro negro mais comentado. Mas havia outros negros, sim. Que eu conheço, havia outros dois. Eram o Hamad Hassan, que ele era egípcio. Ele era um passageiro da primeira classe que estava viajando a convite do Henry Harper e da esposa dele, a Myra. Que eles estavam no Egito. O Hamad era o guia desse casal. Eles gostaram dele e convidaram ele para conhecer os Estados Unidos. Então, ele estava junto com o Henry e com a Myra. Interessantemente, todos eles sobreviveram a bordo do Bot 3. E o Victor Giglio, que era o valet do Benjamin Guggenheim, da primeira classe. Dessa vez, ambos morreram. O Victor, ele era meio egípcio. E sabe que ele era negro? Porque tem uma foto dele quando ele era bem jovenzinho, criança. E você vê que a etnia dele é a etnia negra. Eu acredito que por ele ser meio egípcio. A mãe dele era egípcia. Inclusive, o Victor não é egípcio. Ele nasceu na Inglaterra. Mas, pela foto que a gente tem, a gente vê que era um passageiro negro também. Esse é basicamente o que a gente tinha para contar sobre o José Flarocho. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu só queria deixar aqui destacado a importância de falar um pouco sobre o José. Porque nós vemos hoje tantos movimentos, tantos protestos por igualdade racial. Que o Jaja comentou no começo desse podcast. Nós tivemos um movimento muito forte do Black Lives Matter. E Vidas Negras Importam. Que foi bastante divulgado e comentado por conta dos protestos em função do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. O movimento negro está, ainda bem, está com cada vez mais força. E o preconceito racial é uma coisa que ainda está muito em voga na nossa sociedade. A gente percebe que, infelizmente, pouca coisa mudou. Porque o próprio José Flarocho era uma pessoa que sofreu preconceito. A gente ouviu agora na entrevista com o Olivier. Que ele não conseguiu emprego na França por ele ser negro. Provavelmente, se ele tivesse conseguido um bom emprego na França, nunca que ele teria tido a oportunidade de voltar para o Haiti e, com isso, morrer. Ele poderia ter vivido a sua vida plenamente se não fosse preconceito. Então, é importante a gente refletir isso. Porque a gente vê que, às vezes, a história se repete. O preconceito continua e a gente espera. Eu posso falar por todos nós aqui da administração da SHBT. A gente espera que um dia esse preconceito acabe. Que não existam outros José Flaroches ou George Floyd que morram em função da sua... não só da sua perda-pele, mas por causa de outros tipos de preconceito. Que as pessoas não morram por conta do seu gênero, por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero. A gente espera que a gente viva num mundo melhor, que a gente não tenha mais que ouvir essas notícias horríveis. Assim como a gente teve que pesquisar sobre a morte de um homem em 1912, que talvez, se não tivesse sido tão discriminado nessa época, poderia ter vivido por muitos anos mais. Basicamente é isso, pessoal. Eu queria agradecer, então, a participação de todos. Eu queria aproveitar nesses últimos minutos também só para também divulgar que o meu livro, O Face do Titanic, está à venda já na Amazon como ebook. Quem quiser entrar é só pesquisar lá pro Face do Titanic, você vai encontrar o livro. Aí é só comprar e ajudar esse autor iniciante aqui. Obrigado a todos vocês, viu? Jean, é com você. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado e aprendido alguma coisa. Novamente, vamos lembrar vocês aí que o livro do Bruno está à venda e ele traz várias histórias de muitas pessoas e também de outras vidas que não eram de pessoas. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. E é isso aí. Até a próxima. Até o próximo Titanicast. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.